Nesse vídeo vou ensinar como criar o Indoraptor! Vamos agora mesmo dar um pulinho lá no laboratório! Vamos que vamos! Vou pegar o Velociraptor! Olha ele aqui! Vou começar personalizando a cabeça dele! Vou deixar a cabeça do Indominus Hex! Olha aí como tá bonito! Vamos personalizar agora o corpo dele! Pronto! O corpo do Estegossauro! Nossa! Tá ficando muito parecido com o Indoraptor! Agora o Rabo! Rabo do Dimofodonte! Tá bonito minha gente! Vamos para a primeira cor! Preto! A segunda cor preto também! A terceira cor amarelo! Nossa! Tá bonito hein gente! Haha! Que da hora! Vamos mudar as manchas! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Essa aqui minha gente! Nossa! Ele ficou muito parecido com o Indoraptor! Olha aí que da hora gente! Criamos o Indoraptor! Esse aqui é o verdadeiro Indoraptor! Esse aqui é o verdadeiro Indoraptor! Já vou pegar ele! Olha aqui o Indoraptor minha gente! Haha! Que da hora! Ele também fica invisível! Nossa! Que irado gente! Se você quiser que essa série continue! Então dê uma voadora no like! Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Foi mal ver o Indoraptor bebê! Nossa gente! Olha só como tá bonito o Indoraptor! Toma! Nossa! Ele é muito forte! Caraca! Ele tá destruindo o laboratório! Vem comigo galerinha! Vamos lá Indoraptor! Olha só! Pelou-se-Raptor bebê! Vamos aqui pegar um veículo! Xiii! Não dá pra pegar com ele não! Vamos pegar o seu DNA! Deixa eu ver! Um veículo legal! Já sei! O quadriciclo jurássico! Nossa! Olha aí que da hora minha gente! As girosferas não são caras de matemática! Vamos que vamos! Xiii! Esse aqui é um veículo pesado! Vou mudar de veículo! Vamos mudar de veículo! Esse aqui! Nossa! Esse quadriciclo é muito melhor! E ele é mais rápido! E ele é mais rápido! Olha aí gente! Uhul! Haha! Ele é irado! Vamos que vamos! Vou deixar aqui o veículo! Agora vou pegar o Apatossauro! Pronto! Pronto! Minha gente! Minha gente! Vocês já sabem o que eu vou fazer? Pronto! Vou deixar aí o Velocity Rápido bebê! Haha! Tenho que pegar o segundo player! Agora é só eu vim aqui para o veículo! Com o Apatossauro dá uma pancadinha! Toma! Pronto! Vamos desistir com o segundo player! Legal gente! Agora é muito fácil! Vamos selecionar o Indoraptor! Olha aí que da hora minha gente! Haha! O Indoraptor está dirigindo o quadriciclo! Que legal! Olha aí gente! Hahaha! Vamos que vamos! Muito da hora fazer os dinossauros andarem nos veículos! Olha aí gente! Uhul! Uhul! Que legal! Haha! O Indoraptor está muito bonito gente! Caraca! Foi mal! Irado! Hahaha! Muito legal gente! Muito legal gente! Opa! Opa! Muito legal ver o Indoraptor aí dirigindo numa boa! Manobras radicais Olhe aí Será que você já imaginou ver o Indoraptor aí dirigindo? Olha só, o Indoraptor dirigindo um quadriciclo Vamos lá no território dos Galimimus Vamos que vamos Uhul Ai meu Deus Legal Vai Passou Muito irado Já chegamos aqui no território dos Galimimus Minha nossa, será que ele sobe aqui gente? Xiii, não sobe não Na pedra também não Foi mal Galimimus Aqui ele sobe Uhul Ha ha Que legal Que irado Ele tá fazendo rali Ha 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 Nossa, que da hora Gente Eu quero ver chuva de likes Nesse vídeo Foi mal hein Legal Olha aí Ai meu Deus Caraca Minha nossa Minha nossa gente Dá licença galerinha Super irado Ha 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 Olha aí Nossa gente Que bonito Indoraptor aí Dirigindo o quadriciclo Quem não sabia Aprendeu agora Nesse vídeo Vamos que vamos Ha ha Fui mal hein Nossa gente Olha só como tá bonito Indoraptor Muito legal gente Muito bom Batman Vamos lá no campinho De futebol Vamos que vamos Passa aí com o veículo Vai Xiii Não dá não hein Ha 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 Pelo menos eu tentei Força Vai Quase Quebrou o veículo É eu hein Vamos fazer um gol com o Indoraptor Vai Vai lá indo rápido Lá vai Um belo de um gol Vai Legal Uhul Ha ha Que da hora Faz mais um gol com ele Vai Foi mal Velociraptor bebê Lá vai Que chute Quase que era gol Gente Lec Ha 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 O veículo Veloce rápido bebê Ficou de zagueiro Toma Gol Vamos fazer mais um gol Foi mal Ha 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 Toma Legal Que da hora Gente O Indoraptor joga muito Eu quero ver chuva de likes Neste vídeo O Indoraptor está aí de boa na lagoa Ha 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 Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like e se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo